Moro Deltan, Ives Grandra contra Zanin no Supremo, indicado mais que se qualifica, diz o Reinaldão, o grande coronista do governo Lula. Vamos acompanhar. Já me manifestei mais uma vez e afirmei ao próprio presidente Lula, numa entrevista, que a indicação do advogado Cristiano Zanin para a vaga aberta no Supremo me parecia inconveniente, e não porque faltem qualidades intelectuais a Zanin, muito pelo contrário. É um profissional de competência reconhecida e tem o mérito adicional de ter dado visibilidade entre nós ao debate sobre o Lawfare, o uso do sistema da persecução penal e da justiça para atingir adversários políticos. Leia-se, a propósito, um livro que escreveu em companhia da sua mulher, Valesca Martins Teixeira, e de Rafael Valim, ambos também advogados, chamado Lawfare, uma introdução. O Reinaldo escreve muito bem, né, gente? Ele é o grande cronista desses tempos e a gente tem que ficar atento a tudo que está rolando mesmo. Como sempre deixei evidenciado, a minha restrição é de natureza política. Eu sempre avaliei ser um ruído desnecessário. É um critério. Há outros. Ministros do Supremo estão muito distantes de formar uma igreja de pensamento, no entanto, não enxergam os meus óbvices e elogiam a indicação. Para Gilmar Mendes, é alviçareira a notícia do brilhante advogado Cristiano Zanin foi encaminhado à apreciação do Senado Federal. Disse nas redes sociais, o doutor Zanin sempre apresentou elevado tirocínio jurídico em sua trajetória profissional. Em nota, Roberto Barroso afirmou, O doutor Cristiano Zanin atuou com elevada qualidade profissional em casos que tramitaram perante o Supremo. Minha visão dele é de um advogado sério e competente que exibiu dedicação ao cliente e conduta ética, mesmo diante da adversidade. Da minha parte, ele será muito bem-vindo. Luiz Fux e Nunes Marques consideram ótima a indicação. André Mendonça desejou sorte, observando ser uma prerrogativa do Presidente da República e notando que cabe ao Senado avaliar. Pois é, Sérgio Moro. Quando ouço as vozes que se levantam de forma mais estridente contra a indicação, constato que diminui para mim, mesmo, a relevância da minha restrição. Sabem quem ousou a criticar a indicação? O senador Sérgio Moro. E ele escreveu, A nomeação de um advogado e amigo pessoal do Presidente da República para o Supremo Tribunal Federal não favorece a independência da instituição e fere o espírito republicano. Sempre achei que esse senhor nunca teve noção do limite, nem do ridículo. O ex-juiz da Lava Jato, flagrado nas conversas da Vaza Jato a combinar operações com um membro do Ministério Público, no caso, o por enquanto deputado Deltan Dallagnol, que vai ser caçado, ousa mesmo falar em independência do judiciário? Homem que, na magistratura, condenou sem provas, ele nunca disse quais páginas de sua sentença se encontram, tem o topete de dizer de espírito republicano. Confirmada a sentença em segunda instância, pela oitava turma do TRF4, o que era segredo de polichinelo, o petista se tornou inelegível, o que levou à eleição de Jair Bolsonaro. Sete meses depois de assinar o decreto de prisão do petista, o valente moralista aceitou o convite para ser ministro da Justiça do Mito, que só venceu a disputa porque o único que poderia batê-lo nas urnas foi tirado de combate pelo juiz político Moro. Um galardão, entanto, na pasta, condescendeu com os decretos armamentistas de seu chefe e defendeu o pacote anticrime que trazia o excludente de licitude, o que no Brasil é sinônimo de autorização para matar o pobre e o preto. Sou obrigado a admitir, Moro estar contra o nome de Zanin qualifica o indicado. Vamos para o Deltan Dallagnol, então. Essa coluna do Reinaldo está muito boa, está muito bacana, e o Moro Calado seria um poeta, como diz o meu amigo Luiz Guiglione, merece mesmo que a gente acompanhe. Ai, ai. É, fogo. Estou vendo aqui mais algumas informações e tudo que a gente está acompanhando. O pessoal está repercutindo aí a nossa matéria. Agradeço aí a todos os amigos, aos inimigos também que têm inveja, mas aí a gente vai fazendo o nosso trabalho da melhor forma. Deltan Dallagnol, já caçado pelo TSE, também saiu atirando contra a indicação. Diz que uma prova da República do escambo é mesmo, então seria uma troca sem moeda, né? Não é o caso. Ainda que fosse, talvez eu compreenda a natureza crítica do rapaz. Quando era procurador da Lava Jato, escreveu para a própria mulher no dia 3 de dezembro de 2018. Você e a Amanda do Robito estão com a missão de abrir uma empresa de eventos e palestras. Vamos organizar congressos e eventos e lucrar, ok? É um bom jeito de aproveitar o nosso networking e visibilidade. A reportagem foi publicada pelo Intercept Brasil. No dia 23 de agosto, informava a reportagem da Folha em parceria com o Intercept Brasil. As atividades de palestras remuneradas do Procurador da República, Deltan Dallagnol, coordenador da Operação Lava Jato, passou por mudanças contratuais para deixar de ter a filantropia como o principal destino dos valores. Ele começou a focar no meio empresarial e arrecadou pelo menos R$ 580 mil a partir de 2017. Apontam os diálogos e documentos obtidos pelo Intercept Brasil e analisados em conjunto com a Folha. Mensagens, planilhas, recibos, os contratos circularam no aplicativo do Telegram de Deltan, indicam contraste entre os argumentos da defesa apresentada por ele à Corrigidoria do Ministério Público em junho de 2017, que levaram ao arquivamento de uma reclamação disciplinar e à conduta do Procurador em relação às palestras a partir daquele ano. Com efeito, o que esse cara fazia não podia mesmo ser chamado de escambo, afinal envolvia a moeda. Dallagnol estar contra Zanin qualifica o indicado. O Ives Gandra Martins. Outro que mostrou descontentamento foi Ives Gandra Martins em artigo no Estadão. Elogiou para atacar. Cristiano Zanin Martins é um grande e íntegro advogado reconhecido pela classe. Exerceu admiravelmente a defesa do presidente Lula contra todos. Vale dizer, é um brilhante profissional de idoneidade moral. Esse requisito foi preenchido. Agora o requisito da Constituição vai além do brilhantismo da profissão. O artigo 101 da Constituição prevê notável saber jurídico. O notável é aquilo que está acima da média do conhecimento de todos, o que inclui saber acadêmico, livros publicados, reconhecimento nacional e internacional como jurista. Ou seja, ele está sendo aqui classista, tá gente? Isso é uma coisa que é importante a gente pontuar muito bem. É uma crítica que eu vi muito nas redes sociais ontem e que a gente tem que ficar atento, que é esse tipo de ataque que o Zanin vai receber. Na prática, esse requisito nem sempre tem sido seguido pelos presidentes das indicações. Quais livros publicou? Qual a sua titulação? O reconhecimento acadêmico é ser mestre, doutor, livre docente ou professor titular, doutor ou não descausa, reconhecimento acadêmico é o que difere o advogado do jurista, o magistrado do jurista. O doutor, como informa o seu pé biográfico, certamente aos que ostentam o que ele considera notável saber jurídico. Note-se que, a propósito, a interpretação que ele dá para a expressão é completamente arbitrária. O doutor Ives é certamente o notável segundo os seus próprios critérios. Jair Bolsonaro, na presidência, saía por aí a pregar o golpe de Estado vocalizando uma interpretação absolutamente esdrúxula do artigo 142 da Constituição, segundo o qual as Forças Armadas seriam o poder moderador com as prerrogativas de desautorizar decisões até mesmo do Supremo. Por óbvio, não se encontrava um só advogado ou jurista de respeito que endossassem a interpretação excrescente. Então, apareceu o doutor Ives para emprestar a tese ao candidato atirando o seu notável saber jurídico. Num artigo ao Conjur, o homem cheio de livros saiu-se com a graça que vai em vermelho. Comento dois trechos. Escrevi no quinto volume dos referidos comentários, que foi veiculado em 1997, a página 167 que por fim, cabem as Forças Armadas assegurarem a lei e a ordem sempre que, por iniciativa de qualquer um dos poderes constituídos, ou seja, por iniciativa dos poderes executivo, legislativo ou judiciário, forem chamados a intervir. Nesse caso, as Forças Armadas são convocadas para garantir a lei e a ordem e não para rompê-las, já que o risco de ruptura provém de ação de pessoas ou entidades preocupadas em desestabilizar o Estado. O que vai acima não foi escrito por ele, mas pela Constituição. Não há interpretação aí, apenas a perífrase que vai na carta. Sigamos com ele. Em palestras posteriores ao explicitar o meu pensamento, inclusive nas aulas da Escola de Comando do Estado Maior do Exército, esclareci que se houvesse conflito entre o poder executivo e qualquer um dos outros poderes com claro ferimento da lei maior, sem outro remédio constitucional, o presidente não poderia comandar as Forças Armadas na solução da questão se fosse o poder solicitante, pois parte do problema. Nessa hipótese, caberia aos comandantes das três armas a reposição da lei e da ordem, por fim, sempre expus em palestras que a reposição da lei e da ordem seria pontual, isto é, naquele ponto rompido, sem que as instituições democráticas fossem abaladas. O Sabichão tentava encontrar uma saída para si mesmo à medida que sua posição passou a ser vista por aquilo que era, golpista, e isso não pegava bem. Então ele escreveu o exórtico artigo cujos trechos vão acima para tentar descolar da fama que estava tentando encontrar uma justificativa legal para o golpismo do ogro. Afirmou que as forças armadas não poderiam intervir em favor do presidente se fosse parte da crise. Ah, que bom! Mas vejam aí, segundo o mestre, caberia aos comandantes das três armas a reposição da lei e da ordem, e nesse caso convocados por ninguém, apenas por suas armas. Para tentar negrar que prestasse um serviço ao Bolsonaro, o iluminado resolveu defender o golpismo, digamos, autonomista. Vale dizer, transformou as forças armadas em poder moderador, embora negasse ser esse o seu entendimento. A moderação pelo golpe. A propósito, se os três comandantes divergissem entre si bem, aí seria necessário convocar o Espírito Santo. Eis um caso clássico de triplo salto carpado hermenêutico. Não dá. A minha tolerância é muito baixa em matéria de flerte com o golpismo. Com todas as vênias ao doutor Ives, estar contra a Zanin também o qualifica o indicado. Coluna primorosa do Reinaldo Azevedo. Eu acho que ela resume o segundo grande assunto da live de hoje. e até a próxima.